Oi, eu sou a Ana Paula Cândido, seja muito bem-vinda ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser aquela resenha marota para te ajudar a definir se você vai ler ou não, comprar ou não aquele livro, se aquele livro é pra você. E o livro de hoje, gente, é esse aqui, um queridinho da minha estante, que é Faça o que tem que ser feito e não apenas o que lhe pedem. Um guia para tornar o seu trabalho mais gratificante. Pra variar, é da minha amada assistante, gente, não tem nada nessa estante que eu não amo. E o autor é o Bob Nelson, PHD. Há alguns livros atrás, alguns anos atrás, tinha essa coisa de colocar o PHD pra dar uma... Enfim, né? E o prefácio do Ken Blachard, acho que é assim que lê, que é o coautor do Gerente Minuto, que tem a ver com o Spencer Johnson, que eu já falei por aqui. Enfim, é toda uma galera top ali que não tem erro. E o livro, gente, eu cavei ele esses dias, tirei ele aqui da... Na verdade, ele é até do meu irmão, tá, gente? Tá assinador do meu irmão aqui. Mas eu voltei a mexer com ele, porque eu fui dar uma palestra no serviço, e aí eu queria falar sobre iniciativa e proatividade. É, eu lembrei do livro, A Faça o que você tem que ser feito, tá falando de iniciativa. Mas não, gente, o livro não fala de iniciativa, ele fala de excelência profissional. E eu confesso que eu fiquei chocada na hora, porque, tipo, faz muitos anos que eu li esse livro. E só pra vocês terem ideia, o livro, essa publicação dele aqui é de 2003. Então, assim, eu li no início da minha vida profissional, logo no final da faculdade ali. Então, assim, eu lembrava que ele falava sobre tomar iniciativas, mas não no sentido de que isso resultava numa excelência profissional. e lê-lo novamente, lê-lo novamente, tá certo, me fez, assim, ficar encantada. É tipo o livro que eu falei recentemente aqui, o Quem Me Jura Meu Queijo. É o tipo de livro que a gente tem que ler, acho que todo ano. E não é difícil ler todo ano, sabe por quê? Vamos falar um pouco da diagramação. Páginas amarelinhas, confortáveis. Amo, aí tem o prefácio aqui do Ken. Ele tem uns espaçamentos enormes, enormes, gente. E tem uns trechos que vêm assim, ó, uma página inteira com uma frase. Não sei se eu tô conseguindo focar direitinho. Mas, e o espaçamento de uma forma geral, ó, tem capa. Então, assim, ele não é um livro grande, sabe? Ele tem no total aqui, duzentos e quantas páginas? Tem duzentos, não. Dezentos, ó, tô ficando doida. Cento e trinta e seis páginas, que é até onde tem conteúdo mesmo. E com muito espaçamento. Então, assim, é um livro super rápido de ler. E ele fala, basicamente, sobre excelência profissional. Ele mostra que a gente fazer algo a mais, algo além da expectativa, não tem nada a ver sobre beneficiar o outro. Mas, assim, a gente mesmo, porque a gente vai aprender. E ele tem umas partezinhas que ele quer estar separado aqui, né? Ele fala sobre a expectativa suprema, que é algo que não é falado claramente, mas que as empresas, os gestores, enfim, nem sei se esse formato mais, o líder, enfim, quem estiver acima de você, ou talvez até você mesmo, tenha em relação ao trabalho em si. Então, a expectativa suprema é, passa o que tem que ser feito. Aí ele faz uma carta, cara colaborador, você foi contratado pra não sei o que, não sei o que. Nós vamos fazer isso, é importante que você faça. Porque, na verdade, por exemplo, você foi contratada pra, sei lá, emitir nota fiscal. E aí, aparece uma coisa aí, se você falar, mas não é meu serviço. Gente, mas se vai te contribuir, te ajudar de alguma forma, se vai contribuir o colega, se você vai poder aprender mais, por que não fazer? E, às vezes, a pessoa fala assim, ah, faz um orçamento em tal lugar. Eu tô querendo comprar tal coisa. E aí, a pessoa faz só naquele lugar. Não, faz nem outro, propõe uma coisa mais, já que tem que comprar isso, isso aqui também tá acabando. Então, assim, ele fala sobre essa iniciativa que resulta numa excelência profissional. E eu achei muito legal relembrar esse conceito, sabe? E aqui, tem uma parte que eu achei muito legal também, que é o seguinte, apesar de falar da expectativa de melhorar, ele fala que não quer dizer que sempre vamos concordar com você. Vamos mudar só porque você tá dizendo e tal. Então, assim, ele dá um choque de realidade também, porque a gente tem que propor melhorias, a gente querer fazer algo mais, mas não quer dizer que só porque eu tô propondo melhoria, tudo vai acontecer na hora que eu quero. Isso é muito legal. Achei muito... Ele é muito claro, sabe? Eu acho que o mais legal é o livro, ele te ensina, ele te faz perceber como é natural buscar excelência, gente. É um livro, assim, que vale muito a pena ser lido. E aqui no final, ele tem até um quadro sobre o que me pedem pra fazer e o que tem que ser feito. Uns exemplosinhos básicos. Quando, sei lá, alguém te pede, ah, envia esse pacote pro cliente. Aí você pega no correio e envia. Não, gente, não é pega no correio e envia. Aí você vai colocar um código rastreador, vai qual é o prazo do correio. Você vai vigiar, vai confirmar fulano, ou senão você vai colocar uma R, e quando chegar o pacote que você me enviou, tá aqui, fulano recebeu tal dia. Então, assim, é sobre esse tipo de coisa, e aí a gente amplia isso no meu trabalho, né? Ele fala que escolha o fornecedor, crie critérios e processos de seleção, aceite oferta. Nossos custos fixos estão subindo. Às vezes a pessoa nem fala claramente que você faça uma coisa. É um comentário, os custos estão subindo. Aí você vai pensar, a gente vai reduzir o custo, o que a gente pode fazer pra melhorar, hein? Enfim, gente, ele fala sobre criar o hábito, digamos assim, vamos resumir, criar o hábito de pensar no algo a mais. Sempre resultando no melhor pra todo mundo. E aí ele fala de excelência profissional, e não só de iniciativa. Eu achei muito legal, eu gostei muito de ter relido esse livro. Vai ficar na estante aqui, no lugar facinho, pra folhear sempre, porque sempre vai ter um pequeno insight, um trecho pra poder nos incentivar. Às vezes a gente tá desanimado, a gente fala, ah, mas eu tô cansada de fazer tudo sozinho e tal, e fulano de tal não faz, e tá ganhando aumento. Gente, em algum momento, você vai colher o fruto dessa excelência profissional que você está aplicando no seu trabalho hoje. Essa aqui é a questão. Então, assim, você fazer bem feito, o ambiente não merece, o chefe não merece, a empresa não merece, eu tô ganhando pouco. É você quem vai ganhar no final, você pode ter certeza disso. E o livro fala sobre isso. Então, gente, é isso. Acho que eu já falei um bocadinho. Esses livros me empolvam, gente, porque eu gosto muito. Principalmente quando é da sextante. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Quem não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. Se você gosta de resenha desse livro, tem vários aqui. Se você tiver livros pra recomendar, manda aqui também que eu vou adorar. Deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.